Preciso uma configuração para 144 em PUBG, Rainbow Six, Fortnite, CSGO, em preset competitivo. Esse R5-1-600AF segura até que placa de vídeo. Vai ter alguma promoção para o mês de março? E meu parceiro, meu camarada, mais um guidão de bate. Pronto, perguntinhas que eu pego de vocês na aba comunidade aqui do canal. Ainda não é inscrito? Tá perdendo tempo, parceiro? O link tá aqui na descrição pra você. Então se inscreva no canal pra quando aparecer a imagem do bate pronto, você deixar a sua dúvida lá também, fechou? E lembra você que o áudio desse programão aqui está lá no Spotify. Siga lá, GrapeCast. Só procura lá, mano. Grape, espaço, cast. E fechou. Você vai ouvir o Brunão lá também aqui no bate pronto. Comforto e qualidade sonora, esse é o resumo do headset Xanova Juturna. Headset de alta qualidade, com os drives de 40mm, na cor preta e cinza, bem elegante o headset. E certeza que ele vai te dar aquela ajuda extra na hora de identificar de onde tá vindo o seu inimigo. Mais detalhes do headset na descrição do vídeo. Ainda não ativou o seu Windows? Então se liga no que eu vou mostrar pra vocês. Windows 10 Pro por 15 dólares e ainda com desconto exclusivo do teu camarada de 20%. Mais detalhes da oferta na descrição do vídeo. Perguntinha com mais like aqui do meu parça Vitor Vieira. Vai ter alguma promoção para o mês de março? Já estamos no mês de março. Placa de vídeo, processador, placa mãe e etc. Porque eu pretendo montar um PC gamer completo. E outra pergunta. Ryzen R5 3600 mais uma 1660 é um bom custo-benefício? Então meu parceiro Vitor, o custo-benefício aí é absurdo para o Full HD, né? Falando aí de processador 3600, na minha opinião é o melhor custo-benefício hoje, né? Falando de um modo geral, né? Lógico que custo-benefício a gente encaixa aí na sua proposta, né? Na sua proposta. O que você quer, né? Gastando ali o que vai te dar, né? Com o melhor ajuste, né? Digamos assim. 1660 também se encaixa bem, né? Aí vai depender do que você... Qual a sua proposta, né? 1660, 50 Super, 1660 Ti, 1660 Super, né? Da AMD também, né? Uma RX 5700 XT. Tá maravilha. RX 570 ainda, 580. Aí vai depender, né? De quantos quadros você quer, que você almeja. Se você quer presets mais altos, né? Para poder subir. Isso aí vai tudo na conta da nossa placa de vídeo. Fechou, parceiro? Agora, promoção. Promoção sempre tem. E fica ligado que eu sempre trago para vocês, né? O que vai ter de oferta, né? Sempre tem aquelas oportunidades, né? O que tem de oferta? Eu sempre falo aqui com vocês. O que tem de oportunidade? É a nova geração que está chegando, a geração que está saindo. Vai baratear. Oportunidade. Tem que ficar ligado. Quando chega, preço está bom ali. Chega com promoção legal. Não, não marque bobeira. Só se inscrever aqui que eu sempre aviso para vocês. Lançamento, né? Quando uma marca quer entrar. Principalmente quando uma marca quer entrar no mercado. Marca desconhecida. Tem qualidade. Eles chegam com preço mais competitivo. Preço mais agressivo. Foi o caso da Ganges. Eu avisei. Eu avisei quando ela chegou. Falei, ó. Produtos de qualidade. Quando eu recebi lá o Web1, né? Que é o headset que eu uso lá nas minhas lives. Eu avisei. Headset de qualidade está com esse preço. Agora já que já entrou. Já está a marca mais consolidada aqui no nosso mercado. Ela já começa a se ajustar, né? Junto com os preços dos concorrentes. Então, só se liga nisso, cara. Se liga nisso. Oferta sempre vai ter, cara. Eu não tenho aqui como pegar essas informações, né? Para o padrão. Espera que dia tal vai ter oferta. Não é assim que funciona. É? Mas fica ligado. Fica ligado aqui no canal que eu sempre vou passar para você. Segunda perguntinha aqui com mais like é do Renan Oac. Esse R5 1.600 AF segura até que placa de vídeo a altos quadros, Brunão? Cara, altos quadros. Eu vou tirar como base. Eu nunca testei o 1.600 AF. Vou tirar como base aqui do 2.600, né? Que eu sei que ele se encaixa ali. Entre um 2.600, ele tem um clock, né? Mais semelhante. Se eu não me engano, eu não cheguei atrás desse processador. Mas se eu não me engano, mesmo a litografia, né? Das segundas, do Refresh, dos Ryzen. É um processador para altos quadros, né? Que ele é o responsável por fazer essa instrução. Lógico que combinando aí com um bom kit de memória, né? Memórias rápidas. Isso aí melhora bem. Mas para altos quadros, eu encaixo ele como custo-benefício. Custo-benefício. Você vai brincar. Você vai jogar bem. Um PUBG, CS, um Rainbow Six, um BF5. Jogos que você precisa. Um Fortnite. Jogos que você precisa desses quadros altos, né? Para ter vantagem. Games de plataforma. Games de mundo aberto. Um game que você trava a 60 ali. É... Ele... Excelente, né? Um processador desse Nike, né? Um 2.600, um 2.700. Que hoje, na minha opinião, é o melhor custo-benefício para esse propósito. Mais um 1.600 AF. Para muitos quadros, ele é custo-benefício. Você vai brincar. Vai te dar 100 quadros ali no... No BF5. PUBG. Essa média, mais ou menos. Aí depende também, né? Mas é custo-benefício para altos quadros. Altos quadros aí é 3.600 para cima, mano. 3.600 para cima. Agora, vamos perguntar aqui do Kaiou. Marcos com mais likes, né? 39100F ou R5. Nossa, eu já falei isso aqui várias vezes. A gente fala de novo. Sem problema nenhum. Ou R5 1.600. Nossa, R5 1.600, cara. 1.600. Quase cor. Hoje, cara, tem jogo aí que a gente tem que ficar travando a 30 FPS. Um exemplo. Red Dead, por exemplo. Mas tem mais jogos também, né? É que a gente... Eu fecho ali na minha playlist que eu mostro o teste para vocês. Deixo como uma base para a gente conversar aqui. E vocês me entenderem, né? Red Dead, o 2 aí, por exemplo. O quadro já fica pequeno. Já você botando para instruir os 60 quadros. Botando uma placa de vídeo ali que faça nos 60. Tem momentos que dá os drops aí por autoutilização do quadro. Por estar limitando. Ou 1.600 AF também. Que é o melhor custo-benefício ainda. Ou 1.200. 1.600, você já tem essa facilidade, né? De ter um processador aí com 6 núcleos e 12 threads. Então, para segurar esse 60, ele vai fazer com mais qualidade. Até mesmo aí, jogos que você precisa destravar, né? Destravar os quadros para ter mais FPS. Que eu acabei de falar. Hot Night. Jogos de Battle Royale. E de FPS. Núcleo a núcleo, ele tem mais força do que 1.600. Só que nesses games também, vai fazer falta. Vai limitar. Ele limitando, ele batendo os 100%, né? 1.600 limita também. Só que o 1.600, ele limita sem bater os 100%. E os 100% causa drop, causa travamento no teu sistema. Pode ter vários problemas, né? 1.3 hoje, ele é... Cara, eu utilizo ele em máquinas de entrada. Para quem está querendo entrar no mundo dos games, né? Que está querendo sair de um console, querendo entrar no PC para jogar os games que só tem PC. Para jogar em mouse e teclado, né? Que o PC é totalmente diferente de console. Então, eu recomendo, assim, para combinar com uma 5.70, combinar com a 5.60. Fazendo preço de APU. Aí sim, ele entra. Mas agora, comparado a 1.600, que eu nem tenho visto no mercado Brazuca. Acho que 1.600 AF também, eu acho. Não sei. Mas acho também que não tem no mercado Brazuca, né? Eu vejo aí a 2.600, 2.700. Aí já fica mais caro que o i3. Aí sim, a gente entra com esse i3. Mas, cara, ao pé da letra, em 1.600, lógico. Perguntinha aqui, mais uma perguntinha com bastantes likes. Menino Gamer. Fala, Brunão. Estou querendo montar um PC custo-benefício, custo-barateza, né? Que eu consiga rodar Fortnite CSGO no mínimo a 120 FPS. Com preset mínimo em Full HD. Você recomendaria outra configuração, além da que ele já está colocando aqui, né? Uma RX 560 com i3.9100F já é o suficiente. Então, camarada, já é o suficiente. Eu estou para trazer essa máquina aqui para vocês, né? Jogando o Fortnite, né? Porque o PC, barateza, APU, para Fortnite fica um pouco embaçado. Para Fortnite fica um pouco embaçado. Com a placa de vídeo dedicada, você tem qualidade melhor jogando com preset tudo no mínimo. Quero trazer isso para vocês. Fortnite está um joguinho já pesadinho, cara. Quad-Core aí já está começando a passar mal. Já está começando a ter problemas de instabilidade. Está começando a limitar a utilização aí de 100% todos os núcleos, né? CSGO, tranquilo. Tanto com a APU, tanto com esse PCzão aí vai ficar massa. Vai ficar massa, né? O i3 com a 560 que está saindo a 2.000 e... Acho que é 2.100, né? 2.200 a vista em PCzão desse. Com 8GB de RAM, que não tem problema. O Fortnite CSGO aí se jogar com módulo só, não tem problema. O jogo fica estável. CSGO principalmente. Nossa. Então assim, meu camarada. É uma boa opção. E eu quero comparar essa máquina aí, a do 900F com o 560. Eu quero comparar com a APU. Com um R5 3 e 400G. Quero botar lá, dá lá. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui do Bueno. Outra pergunta com bastante like. Salve, Brunão. Preciso uma configuração para 144 em PUBG. Rainbow Six, Fortnite CSGO. Em preset competitivo, 3.000 reais. Cara, um PCzão com 3.000 reais para rodar isso aí? Caraca. 144 PUBG Rainbow Six. PCzão com 3.000 reais, cara. Você monta ali um R5. Você está querendo 144. Assim, é custo-benefício, cara. Eu aumentaria, se você vai investir no monitor de 144 Hz, tempo de resposta abaixo. Eu trabalharia para aumentar esse orçamento. Pegaria para ficar bacana. Falando em custo-benefício, dá para a gente até ir com 3.500, cara. Ou 9400F também. Os dois aí vão com custo-benefício, mas eu trabalharia para pegar o 3.600. Principalmente aí para o Rainbow Six. Se 6 barra 6 dá uma limitada no Rainbow Six. Se você... Mesma coisa. 100% se você for fazer alguma coisa. Pode crachar jogo. Enfim. Dá um probleminha aí. Pode dar, né? O Rainbow Six é bem estável ali. Mas eu pegaria o 3.600. E com esse orçamento aí, o 3.600, mais 16 GB de RAM. Até mesmo botando uma A320 para trabalhar com ele em estoque. Vai ficar apertado esse orçamento para você botar uma boa placa de vídeo aí. Uma RX 580, uma A1650 Super. Mesmo na AIP, veja o preço. Se tiver o mesmo preço, 16,60, 16,50 Super. Aí também não pode botar a placa de vídeo para limitar a nossa performance. A 570 aí, os 144 do PUBG, ela já ia limitar a performance. O 3.600 ia jogar lá em cima com o preset no low. Ela ia ficar lá 99% não conseguindo aí jogar os 144 quadros, né? Então a gente tem que aumentar essa placa de vídeo aí também. Aí para 3.000 reais fica pouco. Recomendação minha. Ou você monta um 3.500 ou um 9400F com uma... Sei lá, com uma 580, com uma 1650 Super, com 16 GB de RAM. Aí fazer um custo-benefício, né? E mais uma perguntinha aqui para a gente fechar, bem específica, hein? Fernando Henrique... Fala, Brunão. Faz uma gameplay no Ryzen R5 3600 com uma RX 570, já visando um up para uma 1660 Ti. Inclui Assassin's Creed Odyssey. Então, meu parceiro, o Assassin's Creed, ele pega melhor, né? Ele tem mais uma... Ele tem um desempenho melhor com placas da NVIDIA. Então, uma RX 570 aí, você ia dar uma penada para o Full HD. Com um excelente processador para rodar o game, né? Vários games. É por isso que eu falo hoje, né? Um dos melhores custo-benefício que tem no mercado. Com uma 570, bacana. Eu tenho vários testes aqui do RX 53600 com a 570. Tem propostas aí, tem objetivos aí que dá para encaixar essa placa de vídeo, né? Tranquilamente. Agora aí, né? Já visando esse up, você vai dar um ganho grande aí no Odyssey. Um joguinho cagado pra caramba. Vou tacar com a máquina top ali que você vai ter que drop, você vai ter stuttering. Não adianta. É, fô. O Assassin's Creed, cara, é tenso. É tenso. Fechou meus camaradas? Então, não esqueça. Tá esse episódio aqui. Tá lá no Spotify. Você vai conseguir ouvir aqui também, né? Toda sexta-feira tem o quadro aí do nosso querido Bate Pro Ronto. Brunão respondendo nossas dúvidas. E eu não consegui assistir. Pega o celular aí, ó. Spotify e assista o episódio. Fechou? Fica com Deus, meu parceiro. Forte abraço. Beijocas no coração e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Costa